Pai, a sua produção está concluída. Com sucesso. Fia, tá aqui, ó, comprovada. Fia, que coisa bem preparada. Olha que coisa bonita. Isso é fatura. Isso é uma coisa, uma bênção de Deus, né? O véio dá conta de fazer isso aqui, ó. Olha aqui. Que maravilha de pão de queijo. Aqui, agora é só levar para o forninho e está o resultado. Isso é uma delícia de manhã cedo, com café quente. Amanhã para o dia das mães, então, já está. Não, amanhã eu já vou acordar minha esposa com uma tampa dessa aqui de 45 pão de queijo. Olha que delícia de pão. Vai comer pão de queijo. Não, não vai esquecer nunca mais no dia das mães, porque ganhar uma tampa de pão de queijo dessa aqui não é para todo mundo, não. É só para minha mãe mesmo, né, pai? É, não, isso é verdade. E o véio aqui é bom para fazer esse trem para ela. Ela gosta, viu? Ela ama esse pão de queijo. A Simone não se fala, né? Eu tenho que comer menos para para não engordar muito. Pois é. Aí deu pouquinha coisa, gente. Isso aqui é uma brincadeira que eu acho bom demais. Aí, ó. Que coisa deliciosa. Faz tudo. O congelador fica cheinho de pão de queijo. É só pegar e assar. Então, pai, se eu fosse seguir o nutricionista, é um por dia. Nossa, aí dávamos quase, assim, uns três meses, né? Aí eu sou mais, é a bolacha, meu filho. Então, o nutricionista falou assim para mim, só um pão de queijo por dia. E se eu fosse seguir a risca, aqui eu estava, assim, com um abastecimento para mais de três meses. Eu já estava quase chegando nos quatro meses de pão de queijo. Meus amigos e minhas amigas, quem gosta do pão de queijo e que adora um cafezinho quente, um pão de queijo, aqui quem? Aqui é mineiro mesmo, olha aqui. Pois a mão fica bom, não tem jeito, não. Pia, que coisa linda. Servidos? É servido o pão de queijo, está aqui. Quem gostou de ver o pão de queijo bem preparado, dá um joinha para o Alcides aí. Que ele vai gostar de ver esse joinha de vocês aí. Aquilo que não gostou, fala que não gostou também, não tem problema nenhum, está tudo bem. Está tudo certo, né, pai? Tudo certo, está tudo em casa. Coloca para nós, onde que esse vídeo chegou? Qual cidade que você está? Aí quem vê esse pão de queijo preparado aí, pode ser lá no Nordeste, pode falar aí. Qual exception? Qual são? Qual town?